Para não ter tudo, está no controle do Pai Quem tá feliz dá um grito a ele Feito que vem, já vai Abre caminho, Moisés Luto igual samurai Força que vem lá do Pai Simples de entender Amor não compara Eu estou no deserto Tudo é uma escola Isso funciona A viagem é longa Isso funciona A viagem é longa Essa é a voz Que traz aquela paz pra mim Para não ter tudo, está no controle do Pai Se ainda há dúvida, eu provo com o livro da vida Estou nas ruas levando a mensagem da vida Sinto sua volta, mas estou esperando sua volta Sua volta e para não ter tudo, está no controle do Pai Yeah, let's go Yeah, oh, chuva dos céus Vai chover e ela vai me parar Ele rasgou o léu Prefimente ele mudará Pois santa é teu nome Certo Todo gelo virá se dobrar Toda língua irá confessar Sei que esse dia Yeah, oh, oh, oh É o único digno de receber A honra, a glória, a força e o poder Geral, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Na palma da mão E o povo que o ama Está cheio da sua glória Eu vou morar com ele Sim, sou parte dessa história Mano, eu não sou daqui Essa terra não é pra mim Mas enquanto ele não volta Eu vou até o fim Subasse Deus em mim Yeah, oh, chuva dos céus Vai chover e nada vai me parar Ele rasgou o léu Prefimente ele voltará Pois santa é teu nome Certo Todo gelo irá se dobrar Toda língua irá confessar Sei que esse dia vai chegar Todo mundo vai querer fazer gospel Para meu mano de ser limitado Para meu mano de ser Para meu mano de ser racional Deus realiza o que é Tipo uma arca lotada de bicho Foi o que deu sem pedir Cê só recebe se sabe pedir Então tenta pedir mais um pouco de fé Peço pra Deus mais um pouco de fé Peço pra Deus pra ter sabedoria Cê sabe bem que esse mundo é difícil Mas a pior desses últimos dias Todos os sinais estão se revelando Cê sabe bem que Jesus tá rogando Cê fica achando que eu tô de conversa Quando vem da tarde cê acaba ficando Tempo não fala que eu não avisei Tempo não fala que ninguém falou Eu perdi a conta do quanto eu chamei Cê falou nada bem nessa mesa não Tempo não fala que eu não avisei Tempo não fala que ninguém falou Tempo não fala que ninguém falou Eu perdi a conta do quanto eu chamei Cê falou nada bem dessa vez eu não vou Nem tô surpreso se já tava escrito Que não separa o joio do pego É verdade Vê quem escolhe tentar pela sorte Vê quem escolhe tentar pelo risco Muito barulho pra VIT E aí? A bruxa é o caçuz e já agradeço Pela graça que eu nem mereço Na cruz Ele pagou o preço Jesus Ele pagou o preço Jesus é santo, é puro, é love Eu agradeço meu pai a bof Voando outside like a dove Queimando fogo lento like a stove Como você me ama, me chama, te clamo, te amo Eu sou um ramo, aumenta minha chama Gozanar, gozanar, meu peito clamar Ontem eu dei um rolê com meu lá em pó pra cá Hoje eu consigo te ver e cantar Jesus é minha esperança Teremos herança abundante E minha segurança é que Ele vai voltar Eu sei Eu sei Mãozinho pra cima na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Eu sei Coral, resgate Sempre preparei, eu também, minha cruz É por uma volta a minha cruz preparei Eu te sei que eu estou sempre e sempre A alegria ou a dor Eu te sei que eu estou sempre e sempre Pra quem tá perdido, João 3,16 Pronto com pressa, Eclesiastes 3 Quando quero orar, lembro de Mateus 6 Se estou no vale, Salmos 23 Felipenses 4 pra curar sua dor Jeremias 1, quem levanta é o Senhor João 4,8, verdadeiro amor Primeiro a João, porque primeiro me amou Mateus 26, o preço ele pagou Mateus 27, o véu se rasgou Mateus 28, ele ressuscitou A Bíblia não erra, pois Deus nunca errou Por isso que eu prego a pregação Porque com pregos foi pregado em uma cruz E agora não há mais condenação Pra aquele que tá em Cristo Jesus Faz barulho pra gente O Trap Gospel é X, Q Você sabe o Trap Gospel é X, Q Glória a Deus, coisa ali